Ainda não, peraí. Pode ligar. Ó, só bater a chave. Olha, meu, suave mesmo, olha. Fusca faz mais barulho. Nossa. É original o motor, viu? Tá mesmo. Gostou disso? Porra, dá pra mostrar o motor? Gostou disso? Será que tem fogo também? Olha, e aqui? Ah, pra virar, né? Tem que virar o escato ao contrário pra não bater. Olha aí. Caramba, originalzão. Tá mais limpo que o motor do meu carro. Tá sujo. Tá sujo. Não dá. Tem que virar a estatueta pra poder... Peraí que eu quero ver do outro lado. Nossa, cara. Tem que panar fernalha? Pronto. Agora vira o estatueta. Agora vira o estatueta. Olha lá, umas coisinhas, né? Uns detalhes que... Os caras de hoje não tem mais, né? Desliga aí que eu vou. Pronto.